Salve gente, nós aqui de novo, sexta-feira, antivéspera do clássico Remo e Paissandu. E aí, dá o like, se inscreva no canal, toma a zona geral, continua a nossa promoção. Para quem está inscrito no canal, uma camisa do Remo e do Paissandu, oferta do Globo Esporte Magazine, na segunda-feira a gente faz o sorteio. A pergunta é simples, objetiva, quem faz o gol que classifica Remo ou Paissandu para decidir a Copa Verde 2019 contra Cuiabá ou Goiás? Quem acertar, vai levar a camisa. Agora, quem participar do lado perdedor, também vai ser sorteado com uma camisa e é um presentão do Globo Esporte Magazine. Para trocar uma ideia com a gente, meu parceiro Saulo Zaire, mais uma vez com a gente aqui. Bora, galera! Ele é o tipo data-saldo, tem muitas informações, muitos dados interessantes. Quinto repá do ano, entre Remo e Paissandu, é sexto ao sexto? Sexto, domingo que vem, cinco jogadas. E o Paissandu até agora, Tomás, com mais vitórias, duas vitórias, três empates até o momento. Porém, o Remo é o único que conquistou título. Isso é uma pimenta para o clássico do próximo domingo que vai encerrar a temporada para alguém. Vai dar prosseguimento para Remo e Paissandu nas semifinais da Copa Verde, já pensando no dinheiro da Copa do Brasil do ano que vem. Agora, uma festa antes de mais nada, eu já fico com o palpite do empate, né? Porque o histórico recente e também o geral indica. É o mais indicativo, né? Agora, o Paissandu teve mais volume no último jogo e o Remo teve um pênalti não marcado. Equilíbrio total, a gente pode discutir uma peça ou outra, mas grandeza uma coisa já vista. Falando de clássico do Remo e do Paissandu, ano passado o Remo jogou quatro. Venceu os quatro. Venceu os quatro. Por direito a título. É, e foi campeão. Esse ano o Remo não ganhou nenhum, mas também foi campeão. Foi campeão. Então a gente mostra muito esse equilíbrio do histórico do Remo e do Paissandu. Aliás, o clássico mais jogado no mundo, né? Agora, o Paissandu pode ter de volta, deve ter o Igor, né? O Tomas Bastos. O Tomas Bastos, o próprio Leandro Lima, jogadores que não estiveram na partida passada, né? Não vai ter o Eliel. Não vai ter o Eliel, tá suspenso ou expulso. Do lado do Remo tá todo mundo, né? O Fredson ainda com problemas clínicos, ele que sentiu um dos tornozeiros no jogo passado. Agora tem o Mimica, que é um cara totalmente identificado. E pra muita gente já deveria ter voltado. Já deveria ter voltado até porque o que sempre foi considerado xerifão da zaga. Não muda muita coisa. Os técnicos devem estar testando novas formatações aí durante essa semana que foi cheio. Com muito treino fechado, deve ter jogado ensaiado. É, o foco exclusivo. O problema é que às vezes o pessoal falta um ensaio e acaba dando tudo errado. Pois é. E o foco exclusivo em uma competição. Isso de alguma forma intensifica ali, focaliza somente aquele jogo, aquela decisão. E vamos ver o que o Eudes e o Eliel dos Anjos tem pra nos mostrar no próximo domingo e depois de amanhã. Domingo, 4 da tarde, Mangueirão, Pelar de Tudo, Guerreirão narrando, Castilho comentando. A gente vai estar lá na transmissão, tudo bem? Mas você dá o like aqui no nosso canal do YouTube e Tomazão na geral pra concorrer a camisa de Remick Paissandu. Não é na arquibancada, não é no camarote. É Tomazão na geral. Dá o like aí. Ó, vai na geral. Já tá escrito, tá concorrendo também, né? Tudo certo, velho. Posso dizer qual é a camisa que eu quero? Pode dizer, não tem problema. Na outra, na outra participação. Tá bom, na próxima participação, tá bom então. E pra você que tá valendo, camisa de Remick Paissandu, segunda-feira a gente faz o sorteio aqui, pra ver quem leva a camisa e, logicamente, quem vai passar pra final. Depois espera 40 dias pra jogar essa final contra a Goiás. E vamos torcer em paz, né Tomazão? Haja o que houver. Com certeza. Vamos fazer uma graça, até porque será o último repas do ano de 2019. Tomara que a gente feche com chave de ouro pra que Remick Paissandu. Uma pena que um vai ficar de férias e o outro vai esperar 40 dias até a decisão contra Goiás ou Guiabá. Mas fica o nosso abraço, a nossa saudação. Obrigado só pela participação aqui no nosso Tomazão na geral. E eu aguardo a sua inscrição. Vai lá, dá o like. Tô aguardando, hein? Bom final de semana pra todo mundo e um grande repas.